Se você chegou até esse vídeo é porque você está buscando mais informações sobre o emagrecedor Inibitrol. Então provavelmente você ouviu falar desse produto aí nas mídias sociais, por algum influencer, alguma pessoa famosa ou talvez até mesmo alguma pessoa que fez o uso desse suplemento e que emagreceu, obteve resultados e você quer saber se ele realmente vai funcionar para você, se o Inibitrol funciona para todo mundo, qual a forma correta de usar o Inibitrol, se é um produto seguro, quais são os efeitos aí colaterais desse produto e o mais importante, aonde que você vai encontrar o Inibitrol original que vai te trazer aí resultados satisfatórios, tá bom? Então essa é um alerta bem importante, tá bom pessoal? Porque dependendo onde você vai comprar esse produto, você pode estar comprando produto falsificado ou até mesmo jogar seu dinheiro fora, não receber ou receber um produto que vai prejudicar sua saúde. Então fica no vídeo que eu vou trazer para você todas as informações aí sobre o Inibitrol. Quero falar onde você vai encontrar o produto original, quero te falar os benefícios desse produto e a forma correta de usar e também te dar algumas dicas como você fazer a sua compra da forma correta para você aí não cair em nenhum golpe, para você saber realmente o que fazer para não ter aí dor de cabeça depois, tá? Então meu nome é Célia e aqui nesse vídeo você vai ter todas as informações agora sobre o Inibitrol. É o seguinte gente, o Inibitrol ele é um suplemento 100% feito de ingredientes naturais, tá? E eu já vou te falar quais são esses ingredientes. E esse suplemento, ele foi feito aí com toda uma pesquisa de laboratório, todo um trabalho aí em conjunto para realmente criar uma fórmula que seja eficaz para queima de gordura corporal, tá? Então se você já tentou de tudo, talvez já tentou dietas aí da moda, algumas dietas malucas que a gente sabe que existem, que muitas vezes não funcionam, talvez a gente gasta dinheiro com valores aí com produtos, com ingredientes para fazer receitas, para poder emagrecer e que realmente não trazem um resultado satisfatório. O Inibitrol gente, ele é um suplemento natural e ele já reúne aí todos os ingredientes necessários para levar o seu corpo a queimar gordura de uma forma rápida e eficaz, tá? Assim, ele é um suplemento que pode te fazer emagrecer até 5 quilos por mês, ok? Isso também depende, gente, de cada organismo, tá? O Inibitrol, pessoal, ele não tem nenhum efeito colateral por ser um produto natural, um suplemento natural. Então ele é procurado até muitas vezes por pessoas que têm alguns problemas de saúde e que não podem estar tomando medicamentos agressivos, né? Que podem prejudicar a saúde. Então o Inibitrol, por ser um suplemento natural, ele não te traz nenhum problema em relação a você fazer o uso dele. Você pode usar tranquilamente, tá bom? O Inibitrol, gente, ele é um suplemento também que ele pode te ajudar a melhorar o seu intestino, tá? O melhorar o funcionamento do seu intestino. Além de ajudar a queimar gordura corporal, né? Ajudar a queimar gordura localizada. Outro benefício dele, pessoal, ele vai ajudar também a melhorar o seu metabolismo, né? A acelerar o seu metabolismo. Ajuda a desintoxicar o seu organismo, ok? Todos esses benefícios e muitos outros benefícios, isso é devido aos ingredientes aí do Inibitrol, que são ingredientes já conhecidos no mercado por realmente auxiliarem no emagrecimento e várias melhorias aí pra pessoa, principalmente pra pessoa que quer perder gordura, tá? Então, alguns dos ingredientes do Inibitrol são a espirulina, o psyllium, o cromo, a cronela vulgares, a fibra de beterraba, a laranja-mouro, a inulina, tá? Vários ingredientes e todos esses ingredientes aí, eles reúnem componentes que vão te ajudar realmente a perder peso de uma forma eficaz, a melhorar o seu metabolismo, acelerar o seu metabolismo, melhorar o funcionamento do seu intestino, ajuda a diminuir a vontade de comer doces, tá? Então, ele vai inibir a fome, te ajudar a se sentir saciado, te ajudar a se sentir também com mais energia, tudo isso devido a esses ingredientes que ele contém, ok? Então, pessoal, além de tudo isso, é um suplemento natural e que não traz nenhum efeito colateral. Agora, como eu falei pra você, o local onde você deve adquirir esse suplemento, ele, lá no próprio site oficial, eu vi a informação que você não deve jamais comprar em qualquer outro site, porque pode estar levando um produto falsificado. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link pro site oficial e você pode ver ali o depoimento de várias outras pessoas que já fizeram uso do Inibitrol e também você pode fazer a compra do seu kit, caso você deseje, caso você decida por usar o Inibitrol e realmente ter os benefícios aí emagrecedores e saudáveis desse suplemento, tá bom? O link tá na descrição, onde você pode fazer uma compra de forma segura, tá? Algumas recomendações, você colocar, pessoal, na hora da compra um e-mail válido, ok? Coloca o seu nome completo, coloca ali o seu CPF, coloca também o CEP. Pode colocar tranquilo, porque esse site aí que eu coloquei na descrição é o site seguro, é o site original do produto, tá? E aí você preenche tudo corretamente, escolhe a forma de pagamento, tá bom? E pode seguir em frente com a sua compra, apenas cuide pra colocar todas as informações de forma correta e depois você vai receber no seu e-mail as informações aí da sua compra, tá? Também quando o seu produto for enviado, você vai receber o código de rastreio pra você acompanhar ali o envio do seu produto, tá bom, pessoal? Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você realmente tenha sucesso com o uso do Inibitrol, que tem ajudado aí centenas de mulheres a perderem peso de forma eficaz e de forma saudável, sem nenhum problema, sem nenhum efeito colateral. E por hoje era isso, espero que você tenha gostado, deixa o like pra nós e comenta aí se você já usou o Inibitrol, se você conhece alguém que já emagreceu com esse suplemento e até mais!